A gente tinha um sistema de votação muito arcaico, dava mais trabalho do que funcionava. Com esse novo sistema de votação, a gente tem um controle total, pois ele é um sistema redundante em vários aspectos, mas a gente pode destacar a segurança, porque o vereador só usa o sistema se ele usa o cartão dele e a biometria, ou seja, uma verificação em duas etapas. A única empresa capaz de entregar nos mínimos detalhes este tipo de serviço é a Cial, pois ela presta atenção tanto no atendimento, quanto na qualificação técnica dos profissionais que eles trabalham e pela robustez dos equipamentos que estão instalados aqui na Câmara Municipal de Goiânia. Hoje a gente tem um viagem mais moderna em áudio, vídeo e automação.